Entender o ciclo do solo e da planta, é você que eu digo, o homem está buscando modernidade, alta produtividade, ele acha que está indo para um lado mais moderno, mas na verdade está desrespeitando os conceitos naturais de solo, de planta, de tudo. Aí, o que acontece? A minha fazenda é linda, não tem um pé de mato, tiram todas as águas, mas a natureza sabe. E agora é um novo amor, Um novo tom, um novo dia, sem lamentar, nem testando já, sem lamentar, nem testando já. Como é que o pai envolve o filho e como é que o filho traz a história sem perder sua identidade, né? Porque cada um tem que escrever sua história de uma forma que tenha a ver com cada um, né? Entendeu? Isso aí é outra conversa que a gente pode ter. Beijo grande.